Não, estou fazendo planta, a largura, 2,90, é isso? Ok, e aí, isso vira, isso vira, vou fazer uma separação entre uma planta e outra, o que acontece lá, eu tenho isso aqui, fazendo assim os esquadros que a preguiça falou. Ok, então eu tenho aqui, estou olhando uma rampa, estou olhando outra rampa, trechos ou segmentos de rampa, e aqui está o meu patamar. O lado de cá, são os meus pisos, seja o piso télio, seja o primeiro, ou esse nosso piso aqui do café. Tudo bem? Mais ou menos bem? Olha que importância é o corte, o corte sempre é revelador, né? A gente está olhando uma planta, porque ela se repete, a planta de baixo é igual, a planta é de cima, tirando a tal da linha de ruptura, está certo? Mas a planta é isso aqui, olha. Se eu pensar na planta lá do térreo, ela começa aqui. Sobe, 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 passa pelos pombos, pelas sujeiradas e tal, vira, tem aquele mural de pastilha, sobe, 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 o primeiro piso. Aí continua subindo, sobe, 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 já começa a ver o teto, a iluminação, vê aquele croquilho imitando um projeto do Paulo Mendes na rocha, e sobe, 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 chegando aqui em cima. Essa é a planta, o resumo dela. Claro, tem um pilar aqui que eu não estou desenhando, tem um outro pilar aqui que eu estou desenhando, esse mesmo pilar se repete aqui, que a gente não está desenhando, mas enfim, está aqui, e entre esse pilar e o início dessa raiva e o início dessa, tem uma coisa aqui em cima, por acaso é o nosso guarda-corpo, é o nosso peitorio, que tem lá cerca de 20 centímetros, de um lado e do outro. Precisava desenhar tudo isso? Eu não me contentaria se vocês desenhassem, mas se também não desenhar, não foi nada. Ok? Então, o resumo do resumo do resumo, que está lá no meu YouTube, desenhei a mão na unha para todo mundo ver, tá? As mesmas dificuldades que vocês têm, eu também tenho. A diferença é que eu tenho alguns aninhos de estrada, se juntar todos os traços que eu já fiz na vida, eu vou até a lua e volto algumas vezes, porque é só assim que a gente ganha excelência, né? Você tem que treinar, 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 fazer, fazer, fazer sem medo. Eu não nasci desenhando, meus amigos eram horríveis, tá? Eu só aprendi a desenhar para burlar um professor, porque ele exigia maquete, eu não tinha que entregar maquete para ele. Eu falei pro professor, eu não posso entregar maquete. Eu falava assim, não, você tem que entregar maquete, senão você vai ficar sem ponto na matéria. Projeto tem que ter maquete. Eu falava, eu não posso entregar maquete, eu não tenho tantinho na matéria. Eu falava, se você me entregar desenhos, mas tem que ser aquele desenho de arquiteto, aquele traço bacana, fazendo umas perspectivas. Eu falava, uma perspectiva, ele é, como eu preferia desenhar, porque eu achava que eu desenhava, do que fazer maquete, eu aprendi na marra, fazendo desenho só para burlar. Eu era o único aluno da minha turma e não precisava entregar maquete. Eu devia ser proibido de contar essas histórias. Mas eu realmente não fiz maquete. Eu passei a faculdade toda sem fazer maquete. O meu TGI, eu paguei alguém para fazer a minha maquete. E aí, há dois anos e meio atrás, o Magalhães me deu a disciplina de maquete. Eu falei, mas eu não faço. Não, você faz, sim, afinal, você tem 50 anos de formato. Você faz maquete. E aí, era a distância. Era a remota. Como é que eu ensino alguém a fazer maquete? Eu sempre ter feito maquete na vida. Como é que eu ensinava alguém a fazer maquete? Fui até a papelaria, comprei um monte de material, cataloguei tudo, passei com os alunos com tudo que tinha que comprar, igual a cada que eu comprei, já acumulou até valores, a cada coisa que tinha, os tineiros, cola, papel duplex, papel paraná e assim vai. E eu fazia os estudos dos projetos que a gente ia fazer e eu fazia maquete, confeccionava a maquete em Vera Brava. Se eu tenho 5 maquetes em casa há 2 anos, elas estão lá, expostas no meu estúdio em casa. Eu não deixo a moça da limpeza passar perto. Porque estão primorosas. E a mulher fala, mentira que você nunca fez uma coisa. Nunca fiz uma coisa. O diabo fala, mas depois de velho tive que fazer para ensinar a aluna a fazer maquete. Vamos lá, sigamos então. Plantinha está ali. Ah, mas tem um guarda-corto do outro lado? Tem também, que é aquele peitoril. Então pode representar ele aqui. Também ele vem aqui, ele dá a volta, obviamente. E ele vira, 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 vira e cola aqui. Ok? Então você está pisando aqui, a pessoa está andando aqui, a cabeça dela está aqui. O ombro dela está aqui. Ela vem, anda com a mão aqui. Não anda com a mão porque você não vai passar a mão nas bostas dele. Por que você está grafando? Eu não sabia que você ia falar isso. Eu passo aqui e eu passo aqui. Essa é a platinha, ok? Que está lá na unha do YouTube. Até melhor do que isso aqui. Então essa é a planta. Começo a subir por aqui. Sempre. Subo por aqui. Tá bom? Em rampas, que é uma coisa chata de fazer, mas em rampas a gente indica o sobe assim. Vamos imaginar que esse aqui seja um trecho ou um segmento de rampa. Para eu mostrar a parte mais alta ou a mais baixa, a gente pega um ponto aqui central e você faz isso aqui. Qualquer um analfabeto que entenda de desenho sabe que isso aqui é uma... Tá bom? Se alguém dos técnicos aí souber de um monte de informação pode me avisar. É a melhor maneira de você indicar. Tá? Mas aí fica um monte de linha, né? E aí você só coloca aqui a inclinação. Ok? Vamos lá. Então isso aqui é o resumo do resumo do resumo. Vamos para essa medida aqui, ó. Quanto mede isso aqui? Seis e meio. Quanto? Seis e meio. Seis e meio? É, eu medi lá. Seis e cinquenta e cinco. Seis e cinquenta e cinco. Provavelmente aqui é três. Aqui é três. E a diferença dos cinquenta e cinco está aqui, ó. Vinte e dois mais vinte e dois, não sei o que. Provavelmente é isso aqui. Dois e noventa e cinco? Dois e noventa e cinco? Dois e noventa e cinco. Vamos lá. Dois e noventa e cinco. É, dois e noventa. Não tem problema nenhum. Dois e noventa e cinco. Dois e noventa e cinco. Aí essa diferença aqui ficou cinquenta e cinco. Sessenta e cinco. Ah... Tem alguma coisa de errado? Eu ainda vou fazer a altura Aqui é uma planta esquemática Tá bom? Então tá aqui, 2,95 2,95 e aqui eu tenho 22 mais 23 mais 22 Deu 65 Largura do pilar de 22 a 23 Largura do peitorium de 22 a 23 Largura do outro peitorium De 22 a 23 Tudo bem? Tá? Há momentos no projeto Que a gente precisa pensar nos detalhes Eu primeiro Monto o geral Depois eu vou para os detalhes Podem perceber que toda vez Que eu vou montar algum desenho Ou qualquer coisa É do todo para as partes Tá bom? Claro que a gente precisa entender as partes Mas assim, eu vou do todo para as partes Senão não sai desenho Tá? Qualquer um que olhar um desenho pronto Vai falar Não vou conseguir fazer Mas se você começar a perceber que existe um começo, um meio e um fim Existe uma maneira de você começar um desenho E você concluir o desenho Se você acompanha sistematicamente com a metodologia Você não vai... Então vamos lá Aqui é a planta Vamos para o nosso corte Vamos para a planta Você precisa escrever o título Quando eu escrevo lá Escreva o título Para você colocar o título aqui Plant Com caligrafia técnica Não do jeito que eu estou fazendo Escala Ok? Vamos lá Vamos fazer o corte disso Ou uma elevação Ou uma elevação Ou um corte de elevação Então está aqui Que linha é essa? Essa é a linha da resta do chão Claro, técnico Tá bom? Vamos desenhar uma escala humana aqui Para a gente não esquecer O aluno perguntou uma vez para mim O professor só vai desenhar uma linha É que é mais fácil, né? Uma é quadrada Eu vou explicar a vida de vocês Eu não vou nem pensar em desenhar uma quadrada Tá bom? Então está aqui Aí eu tenho o primeiro nível Aqui está a Primeiro pavimento Não, 4 4,22 Então assim O primeiro nível aqui Que é o pavimento Ele está a 4,22 Traça uma linha aqui 4,22 Cheguei aqui No meu primeiro andar E O outro nível é quanto? Que é esse aqui Que eu estou pisando É 4,22 também Mais 4,22 Seria o meu 8,44 Então mais 4,22 Tá? Tem lá na NBR Que vocês já leram a NBR, né? Cotas de nível Então Se eu tivesse que fazer uma cota de nível aqui Seria assim 0,00 Como referência Vai Como referência de nível É um triângulozinho Como se fosse um clube Ok? E aí aqui Qual é o nível? Com relação a esse 4,22 E aí E aí Seguindo aqui Seguindo aqui Qual seria esse nível aqui? 8,44 Não Não? 8,44 8,44 Ué? Foi o que eu falei Não, não O que você falou Não 8,44 Que absurdo 8,44 Então tá aqui Tá? Ok? Vamos lá Então corre Fazendo aqui Uma Ficou? Independente de ser uma elevação Ou ser um forte É desse lado Que a gente vai mostrar Então Onde nasce essa Ela nasce aqui Alinhada aqui Não é? Aqui E o trecho de rango Não importa nada A gente tem um patamar E até que se for o contrário Tá na metade do caminho Tá na metade da nossa altura Qual altura? Qual é? Isso aqui Eu tô mostrando pra vocês Esse é o pavimento Aqui é o outro pavimento Aqui é o pavimento Do café Então eu tenho um patamar Aqui no meio disso Que é esse patamar Aqui Que só pode estar aqui Tá a quanto? 2 E 11 E 11 Então é isso? Ok E esse Meu trecho então Esse segmento Que começa no zero E sobe Ele vai começar aqui Agora eu não preciso abrir isso Não é? Então é isso? Eu começo aqui Essa é a minha primeira rampa E a outra Nasce ali E tem que parar aqui Subo, 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 subo Rampa Patamar Giro E continuo subindo Chego aqui na primeira coisa Subo novamente Até o patamar que tá aqui Tá aqui pra lá Isso Aqui nesse patamar A gente vem pra cá Então na verdade O que eu tô fazendo aqui É na verdade Só As linhas mestras É só as linhas As linhas mestras Então eu tenho Comprimento Tirando a planta Que já tá quase concluída Eu tenho comprimento Largura De rampa Vá 20 vezes a escala Lá Pra isso é tudo Desenho certo Pra não reforçar E falar Hum, reforcei E tô lá De errado Reforcei E a escala tava errada Vou ter que refazer o exemplo A mesma coisa Eu vou pra minha relação Certo? Tudo bem? Aqui ó Isso aqui também tem pessoas Aqui nesse lado Não tem pessoas aqui desse lado Também Até aqui tudo bem? Alguém chegou a esse A esse pé aqui Mas não continuou Ou já terminou? Já terminou Mais ou menos Cai Tá bom Ok Eu tenho aqui um Super rascunho Tá longe de tá concluído Esse desenho A pergunta sempre é aqui O que que nós vamos fazer aqui? Vai ser uma elevação Ou vai ser um corte? Elevação eu me coloco Do lado de fora E olho essa rampa Aí eu não vou ver a rampa Se eu me coloco Do lado de fora dela Eu não vou ver a rampa Eu vou ver só Os guarda-corpos dela Que são em Maciços A gente olha pro lado de lá Eu não tô vendo a laje Lá daquela sala Porque o que eu tô vendo ali É o peitorio Eu não vejo essa sala Não tenho visão raio-x Né? Se eu olho pro lado de fora Da rampa O que que eu vou ver? Eu vou ver isso aqui Se tem uma mureta Não é isso? Todo mundo tá entendendo O que que eu tô falando? Quando você olha Por baixo da rampa A rampa tá aqui assim O senhor tá aqui Tá subindo a rampa Aqui Aí você tá cortando a rampa aqui Aí você tem isso aqui Você tem a mureta aqui Aí você tem a mureta Do outro lado aqui Nossa E a mureta aqui do outro lado E aí Quis a engenharia Ou o arquiteto Que essa mureta Formasse a briga aqui embaixo Então uma radiografia Se eu cortasse essa rampa No sentido transversal dela O que eu tenho na verdade É isso aqui A rampa A mureta Desce E a mureta Desce Ou seja É uma viga Inteira Com a laje Aqui Aquela mureta É uma viga Igual essa daqui Eu não posso derrubar isso aqui Não tenho vontade de derrubar Mas não posso Se eu derrubasse Eu teria mais visuais Tudo bem aqui? Então Veja Se eu tô com o meu olhinho Do lado de cá Olhando pra isso aqui Eu não vejo a rampa Vou ver Isso aqui Tá certo? Mas Se eu falo assim Não Quero que você corte isso aqui É o contrário de uma planta A planta é uma seção Horizontal Que você passa a um metro e meio E os cortes? Os cortes eu passo aonde eu quiser Dentro da casa Do meu edifício Só que ele é um corte Nesse sentido aqui Eu corto onde eu bem entender Posso cortar transversal Longitudinal Longitudinal é nesse sentido Transversal é nesse Por exemplo Vou cortar a ponte aqui Se eu cortar ela nesse sentido Eu tô cortando longitudinal Longe No sentido maior E transverso é aqui Transversal Nesse sentido Isso é um corte Isso que eu desenhei aqui É um corte transversal Mas Pra gente entender a rampa Dessa maneira Como eu tô desenhando É como se eu fizesse um corte Longitudinal Então lá no No croquis da aula Eu falo pra vocês Cortarem ela aqui Cortarem ela aqui Como se você passasse uma serra elétrica Gigantística por aqui E lá na NBR Você vai ver Que Indicação de corte Tem alguns tipos de sindical O corte O mais fácil deles É você fazer isso aqui Você indica Uma seta Que é uma coisa É você dizer Olha Eu tô cortando O bateria tá sendo cortado aqui Vem no meu caro sul Tá cortando Desde lá pra cá Ok Cortou Então você corta Como se fosse uma maquete Do prédio Você cortou aqui E você separa As duas partes Pra onde você vai olhar Pra essa parte aqui Ou pra essa Por isso Você indica uma seta No corte Se eu indico pra lá Significa que eu vou olhar A tua arma Se eu indicar a seta Pra baixo Significa que eu vou cortar A rampa E eu vou me colocar Olhando Pra agora Tudo bem Tudo bem Ou melhor Esse aqui Eu tô olhando Pra oeste E se eu Colocar essa seta Pra baixo Significa Que eu tô olhando Pra leste Ok Mesmo Vou levantar a cabeça Já é difícil Entender assim Se você olhar assim Vai ficar Louco O cérebro Vai ganhar um labirinto Na sua cabeça Então a seta Tá aqui E vocês vão ver Lá na NBR 6492 Que todo corte A gente dá nome Corte A A A gente indica aqui A gente indica aqui Por exemplo Corte A A A Se for transverso Aqui A gente continua Corte B B Também indica Pra onde tá olhando Você vai olhar pra cima Pra ver a rampa subindo Ou se vai olhar pra baixo Tudo bem Posso seguir Tá difícil Tá difícil A faculdade tá difícil Essa disciplina Tá difícil Mais ou menos Um exemplo Vamos lá Se eu tô cortando aqui Me ajudem A ajudar vocês Vamos dar nome Pra os nossos segmentos Vamos dar Primeiro segmento Segundo segmento Terceiro segmento E quarto segmento Todos vocês concordam Pra chegar até aqui No pé do café Desde lá de baixo Eu percorro Quatro segmentos De rampa Certo? Vamos dar nome Desde lá de baixo Até aqui de cima Qual é o segmento 1? É esse ou é esse? O de cima Qual o segmento 1? É esse ou é esse? Pessoal do fundo aí Qual o segmento Filipão? Primeiro segmento É esse ou é esse? É esse, né? É esse o primeiro segmento A gente começa ali A gente entra lá no prédio E sobe esse aqui Esse é o primeiro segmento E esse aqui? É o segundo Esse é o segundo E o terceiro? É o de cima O terceiro segmento é qual? É esse aqui E o quarto? Esse aqui E aqui? Qual é o primeiro segmento? Tá louca pra mudar de curso, não tá? Olha, eles não fizeram a lição de casa E o professor tá fazendo por eles É Eles não fizeram a lição de casa Ficaram uma semana babando Tá gravando, né? Uma semana se passou Babando E aí chegaram aqui E aí chegaram aqui Não fizeram E aí a deixa pra última hora Ela vai acessar a Blackburn Aí vai dar pau na internet Vai perder o prazo Pode faltar energia na casa Aí começa aquela chuva de WhatsApp No meu privativo Professor, eu perdi Eu tive um problema aqui Às vezes fala assim Nós tivemos um problema Me coloca como um problema A internet A Blackburn Tá gravando isso Mas eu sigo Esperando sofrer Que um dia Os alunos vão mudar Tem outro tipo de aluno Não vai fazer essas coisas Tem um recado lá pra vocês Não deixarem pra último momento Vocês leram o recado? Professor Não deixem pra última hora Porque pode dar problema Na energia Qual é o primeiro trecho? Aqui Primeiro segmento Esse aqui Esse Esse e esse Esse aqui É o primeiro E o segundo Só pode ser esse E o terceiro Só pode ser esse E o quarto Só pode ser esse daqui Essa linha aqui É uma linha auxiliar Como se fosse o piso Do lado Do lado Essa linha aqui Também é uma linha auxiliar Então não existe Tá? Só auxiliar O que existe É essa linha Embaixo Ok? Vocês vão desenhar Bem retinho ela, né? Por favor Essa linha aqui Bem retinha Bem forte Bem grossa Muito bem Quais trechos eu estou cortando? Aqui o corte Eu chamei de corte a água Quais trechos eu estou cortando? Como o pessoal estão com medo de responder? No máximo vão receber a minha ironia Quais segmentos de rampa a gente está cortando? Segundo Não ouvi Segundo e quarto Eles já foram mapeados ali Não foram? Se eu estou cortando O que é que eu corto? O que é que eu estou cortando? Estou cortando essa laje Estou cortando a laje Ela tem uma espessura, não tem? Ah, você não deu a espessura Chuta 20 8 15 Faz o cálculo hipotético Hipotético, universal, técnico, estimativo E boa Conhecem? Já aprenderam, não é? Essas coisas vocês aprendem rápido Cálculo hipotético, universal, técnico, estimativo Quem não sabe o que é? Você não sabe? Não? Jura? Cálculo hipotético Ele é hipotético Mas ele é universal Mas ele é técnico Só que ele é só estimativo Só que ele é muito bom Então vamos lá Eu estou cortando O segundo e o quarto Então eu estou cortando a laje Eu estou cortando uma laje aqui Estou cortando a laje aqui MBR MBR diz que concreto É assim Como se fosse isso aqui Os grãozinhos De areia de cimento E aqui Estão as nossas brindas Pode ser triangulazinhos Ou redondinhos Tá? Alguns Sem grandes exageros Está lá na MBR 6492 Tá? Textura Do que eu estou cortando A mesma coisa aqui embaixo Então acompanhando Né pessoal Vocês estão que nem eu Quando eu fui convidado Para pescar Com um amigo Eu adorava ver ele pescar Aí ele me deu o anzol E o balde de isca viva Ele falou assim Agora faz você Vestiu o anzol Com a minhoca Não foi legal Aqui ó Aqui é outra laje Estou cortando Quem já fez isso? Quem já fez isso? Você já põe o desenho pronto Aqui ó Estou no passo a passo Cortei o segmento O segundo e o quarto Está aqui ó Estão indo corte Os dois Estou cortando o patamar Não estou? Por acaso os dois Então Ainda não fui para os detalhes Troca o patamar O que que eu tenho Do lado de cá Que eu estou cortando Que essas pessoas Por acaso estão pisando No piso No andar Esse andar que está aqui ó O que que eu estou cortando aqui? Contra piso do chão E que mais? Estou cortando essa laje Estou cortando essa laje aqui também Não é? As lajes de piso né? Lajes de piso Ok? Então Piso segue Isso segue E esse piso aqui Segue para mim Comigo Desce o outro Acabou que não tem caminho Então essa laje segue aqui ó Essa laje aqui É do Segundo Acabou Não é? Não é? Esse aqui é o primeiro Acabou E esse aqui é o nosso pé Certo? Certo? Sim ou não? Está difícil? Certo Vai piorar Esse andar Ele dá a volta né? A gente tem um café aqui Tem um buraco La rampa E depois a rampa O andar continua Vou andar contigo E vou andar contigo ali Vamos começar com alguns pequenos detalhes Se você depois aqui Dê a volta aqui em cima na rampa Esquece Esquece os pilares Olha só o guarda-corpo Que é o peitoril A gente chama de peitoril Esse peitoril ele dá a volta Então Eu estou cortando esse peitoril aqui Tá? Estou cortando ele E aí E aí Você falou Eu estou aqui Lá no fundo A gente vê a parede E em algum momento aqui Nasce aqui Nosso Nosso quadriculado aqui Da cachilharia né Os cachilhos aqui né Do vidro que tem lá O vidro que tem lá O vidro que tem lá Esse vidro limpinho que tem aqui Dá vontade de ter um vejo aí Estou gravando tudo mesmo Não posso perder nenhum detalhe Aqui O vidro é o lado Certo? Ok Estou chegando Ele aqui Quando a gente está descendo A gente dá de cara Como uma parede Essa parede está aqui A mesma coisa A gente dá de cara Com a parede aqui Eu acho até que tem Um peitorinho aqui Ele vem para frente Se eu não estiver maluco Tem uma coisa aqui Deixa eu ver salto aqui Eles são independentes né São independentes Isso é uma coisa assim Mas temos só o que corta Então essa massa serra gigantesca Está cortando isso aqui Aqui para baixo É o piso Agora Se você chegar nisso Eu já estou satisfeito Quando a gente Entende essa coisa De que Estou cortando Esse trecho E olhando Para lá Você na verdade Não consegue enxergar O primeiro segmento E o terceiro segmento Por quê? Porque eles estão atrás Deste peitoril E deste peitoril Que é isso aqui Olha o mão na cabeça Então Estando lá na rampa Se a gente começasse a descer Essa rampa novamente Eu vou esquecer os pilares Eu estou olhando para lá Eu vejo isso aqui Eu tenho Vamos arredondar Isso aqui Eu tenho um peitoril De mais ou menos um metro Um metro Um metro Eu tenho um peitoril aqui assim Por acaso Vira aqui Vou mostrar outro Que eu estou cortando Eu tenho a mesma situação Vou botar uns pontinhos aqui Só para a gente entender Que isso aqui Tem uma massa Que é diferente Do que está lá Atrás Tá? Aqui Nesse outro segmento aqui Que é o de baixo É igual Idêntico Eu tenho o mesmo Peitoril aqui De um metro Peitoril aqui De um metro Você liga um ao outro Dá uns noventa e poucos centímetros Não é nem nele Perto disso Setenta e cinco Noventa e cinco Setenta e cinco Setenta e cinco Não pode ser só isso Tem Eu medi Ah Não é possível Eu não estou tentando você Vamos lá Medir então Eu vou tagar isso aqui Porque Essa linha Ela era auxiliar E ela não serve De nada Ela não é nenhuma linha De projeção Estou fazendo só os peitoris Que estão no meu primeiro plano Estou cortando aqui Estou olhando para lá Eu tenho um peitoril aqui E ele está no meu primeiro plano Olhando daqui para lá Esse peitoril que está aqui É este No segundo piso No segundo trecho E no quarto segmento Que é igual Eu tenho esse peitoril aqui Que é esse aqui também Eu não desenhei esse peitoril aqui Nem rascunhei ele Eu só rascunhei O primeiro e o segundo segmento Que é este aqui Que é o segundo segmento E este aqui Que é o primeiro segmento Por acaso Eles também tem Peitoril Eu sei A dificuldade Ai meu Jesus Esqueci Eu sei Quando a gente está aqui Ou aqui Que existe Essa tal viga aqui Da laje Da nossa Tampa para baixo Ela deveria aparecer aqui Assim Cerca de 70 centímetros Para baixo Tanto aqui Quanto aqui Tanto uma Quanto a outra É isso aqui Mas ela não acaba no nada Ela termina Uma coisa chamada viga De um lado e do outro De um lado e do outro Estou fazendo isso só de marco Para vocês Se vocês não fizeram a lição de casa Estou ilhando aqui vocês Estou despejando um saco de milho Em cima de uma galinha só A mesma coisa acontece A mesma coisa acontece do lado de cá Eu tenho aqui uma Uma viga Aqui também A gente não vê Mas só pode ser assim Esse negócio dá a volta em toda ela Ok Terminei? Não Então vou desenhar Vamos deixar claro Por conta disto que ter essa anatomia Vamos chamar assim Tenho essa anatomia aqui Deixa eu pintar de pretinho Poderia fazer Pessoal Vocês podem fazer textura Concreta Ou simplesmente Pintar tudo de preto Só o que estiver cortando Só o que estiver em corte Tá bom? Como você chama? Luiz? Você é técnico de edificações? É ótimo Qualquer dúvida Fala com o Luiz Como você chama? Luiza Compra a Luiza Dois técnicos de edificações Meus dois monitores Aqui Acabei de legê-los Não vou ganhar nada com isso Tá? Nem meio ponto Aqui ó Pode pintar isso aqui Não tem problema nenhum E aqueles também Se eu tiver paciência De fazer a textura De concreto Pode pintar tudo aqui Como se fosse um estúdio Eu até gosto de Deixar bem claro A massa Deixar bem claro A massa E solta o espaço Ok? Então a gente sabe que A anatomia disso é assim Tem o peitoril O corrimão Pra cima E pra baixo Ele vira viga Na verdade é tudo Uma viga só Ok? Então se eu tô olhando aqui Esse camarada Tá olhando pra cá Eu não vejo Essa linha aqui Que por acaso É o meu segmento Aqui é um corte transverso E aqui é um corte Longe do final Então A gente não vê Essa linha aqui Essa linha pode ser Uma projeção Deve ser Essa também Uma projeção Então é tracejado Isso Fica lá na norma Quem já leu a norma? NBR 1 de sábado Eu comecei Mas não tudo Sábado Gostoso Três da tarde Com vontade de ler A NBR Minha pata de vez Eu não Sei lá Com vontade Depois de uma praia Um beijinho Com vontade de ler A NBR Minha pata de vez Então aqui Eu preciso fazer A mesma coisa Aqui Eu vejo Essas Essas Esses peitorismos Vamos chamar assim Atrás Desses É um peitorio Que está atrás Ele tem Exatamente Isso aqui Com essa relação Aqui E esse Então Se você pegar Essa medida E colocar Para cá Pegar essa medida E colocar Para cima E levar De um canto Ao outro Deixa eu ver Isso aqui Está passando Lá Vocês copiaram De algum lugar Isso Não é possível Quem que fez? Eloísa Ah, não vale Ela é técnica Agora eu estou assumindo Ela é minha monitora Agora Aqui é a mesma coisa E aqui é a mesma coisa Esse negócio vai Ela vai lá Embaixo No subsolo Caraca Não fiz os pilares ainda Ah, para que pilar? Para que pilar? Tá? Na verdade Se for ser olho de sangue Eu tenho esse pilar aqui E eu tenho esse pilar aqui Que os peitoris Escondem ele Mas onde não tem peitorio Você vê Então entre um trecho e outro Você estaria vendo Esse pilar aqui Você fez isso também, Luísa? Sim Você fez também, Luísa? Tá, eu tenho Então o Luísa está destituído De semento Aqui, ó Vem? O pilar está passando aqui, ó E o lado de lá Esse pilar está aqui, ó Vou ver o pedacinho dele aqui Aliás, desculpa Aqui Claro que do ponto de vista técnico Da NBR 6492 Quando a gente fala de sessão A gente fala de fazer só um corte Sem mostrar as vistas Isso é uma sessão Quando a gente fala É um corte Eu tenho um corte Que passa E que eu mostro Para um lado e para o outro E quando eu mostro Para um lado e para o outro Eu tenho as vistas também Vai além do que eu estou cortando Eu também tenho vista Estou cortando aqui E mostrando para lá Então eu vou ver a parede Da entrada daquela sala Eu vou ver aquela cachilharia Tem coisas que eu vejo E tem coisas que eu estou cortando Estou cortando esse piso Estou cortando aquele peitorio Estou passando por dentro daquela porta Estou cortando o calhetão Estou cortando essa viga E para lá eu vejo as contas Isso tudo ortogonalmente Tá? Então Quando eu faço isso Eu tenho uns planos de visão O que está mais próximo Eu faço um pouco mais forte E o que está mais distante Eu faço como se fosse um segundo plano Então se a gente for ser olho Muito olho de santo Né, Heloísa? Essa linha aqui Que é do peitorio De onde eu estou cortando Deveria estar um pouco mais Reforçada Do que aquela linha lá Que é um segundo plano Tá? Mas eu me contento Se você Muito menos do que isso Do que eu me contentaria Teria me contentado Muito mais Do que todos vocês Se esforçando Para o perfeito Em uma semana Né? Tá bom? Com isso aqui Eu estou satisfeito Se desenhar a escala humana Melhor ainda Desenhar a escala humana Seguindo Aqui, ó Tá ok? Só isso Só isso A aula de rampa A aula de rampa Eu vou parar Isso 50 minutos De vídeo É só isso Outra dica de sucesso Para vocês Ou melhor Dizendo Orientação Muitos de vocês Às vezes eu vejo Tentando fazer um desenho Ou outra mão E por vezes Eu vejo Que vocês fazem um desenho Muito diminuto Muito pequenininho Eu sou capaz De colocar o meu relógio Em alguns desenhos E o desenho Está menor Que o meu relógio Então vai fazer um desenho Pega a maior folha Que você tiver E vai longe Desenho grande Mesmo que seja um toque Desenho grande Desenho grande Porque você vai conseguir Fazer alguns detalhes E fazer as notações E você vai entender O que é Mesmo que aquele desenho Seja só para você Mas faça maior Esse desenho Ok Gosta de desenhar a mão Não use essas lapiseiras Que o professor pediu Use lápis 2B 3B 6B Lápis profônico Gosta de fazer 1B 3B 2B 7B